Um excelente ator dotado de um carisma sem igual que fazem dele um ser humano ímpar e que segundo quem o conhece é um cara extremamente gente boa Aqui no Brasil ele sempre foi muito aclamado devido ao seu porte físico e seu jeitão engraçado ao interpretar seus personagens Ele está na estrada há muito tempo, mas ganhou notoriedade ao interpretar o eterno e amado Július do seriado americano Todo Mundo Odeia o Chris Dito isto, um ótimo ator, um cara bondoso e um intérprete sem igual é o que veremos Hoje apresentamos Terry Crews, o fortão de Hollywood mais amado no Brasil e o eterno Július, pai do Chris Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso Terry Alan Crews é um ator, apresentador de TV e um ex-jogador de futebol americano O cara é gigante no tamanho e também no coração É verdade Tendo nascido na cidade de Flint, no estado de Michigan, lá nos Estados Unidos Este pai de família ficou mundialmente conhecido pelos diversos filmes que participaram ao longo de sua carreira Apesar da fama, Terry Crews carrega uma história comovente Vou contá-la a vocês Resumidamente foi assim Quando criança, constantemente presenciava sua mãe sofrer abusos provindos do seu velho Com isso, ele tratou de procurar uma academia para ganhar músculos e treinar o boxe Os anos foram passando Terry foi crescendo e se tornou um gigante de 1,90 todo musculoso Um verdadeiro Hulk Vale lembrar que apesar da força e do tamanho todo Ele sempre foi contra a violência No entanto, em dado momento de sua vida, já adulto O mesmo conversara com seu pai Dizendo que levaria toda sua família para visitá-los Portanto, pediu ao seu velho que se comportasse Não bebesse e tratasse bem sua mãe Ih, rapaz Infelizmente e fatidicamente, não foi o que ocorrera O pai de Crews voltou a agredi-la Terry chegou em casa, viu a mãe toda machucada Então foi ao quarto do seu pai tomado de raiva E não se conteve dando-lhe o troco Porém, aquela atitude só o deixou mais arrasado Chegando até a chorar Depois desse episódio, ele sempre amparado por sua esposa Rebeca Disse a si mesmo Que daquele momento em diante Aquilo nunca mais se repetiria enquanto ele vivesse Família, é bom ressaltar que a esposa de Terry Crews Disse uma vez numa entrevista Que no passado, ela já presenciou o marido Derrubando vários caras no chão como se fossem bonecos Em outras palavras, o seu revide era bruto e sistemático Dito isto, em 2016, Terry foi molestado por um agente num evento Sua esposa temeu acontecer o pior No entanto, seu marido simplesmente deixou aquela situação de lado E seguiu em frente Na época, muitas pessoas e alguns famosos como o rapper Fifty Cent O criticaram bastante por não ter revidado diante daquela situação Terry Crews mostrou mais uma vez estar acima dessas questões mundanas Rebateu as críticas dizendo Eu amo as músicas do Fifty Cent E ainda rebateu dizendo que todo homem deve usar sua força para ajudar os necessitados E que um homem de verdade não deve se abalar por tais atos Agora entrando em outro mérito e falando de coisas boas Aqui no Brasil, o ator Terry Crews ficou muito famoso ao interpretar Július O pai do Chris que tinha dois empregos O seriado fez e ainda faz muito sucesso aqui no Brasil Mas não tanto lá nos Estados Unidos Penso eu que a realidade da maioria dos brasileiros Se identifica mais com a série do que a realidade de primeiro mundo dos americanos Comentem aí Terry Crews já fez diversos papéis em incontáveis seriados e filmes Como por exemplo, Os Mercenários No entanto, o seu papel como personagem Latrell no filme As Branquelas de 2004 Ficou marcado na memória de seus fãs Sem contar os Július aqui no Brasil, é claro Enfim, Terry Crews nasceu no dia 30 de julho de 1968 E está prestes a completar 56 anos Possui uma família linda Uma carreira consolidada e de sucesso Ele frequentemente é convidado para participar de programas de entrevistas E faz bastante comerciais para a TV E como todo homem, ele teve seus problemas de cunho familiar Mas soube dar a volta por cima graças a sua família e principalmente a sua esposa E como diz o ditado, ao lado de um grande homem estará sempre uma grande mulher Pois a mulher sábia edifica o lar Vocês concordam? Deixem aí nos comentários abaixo Bom família, eu vivo por aqui Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Compartilhem, comentem Voadora no like Valeu, é nóis E fui Ativem o sininho de notificações Ativem o sininho de notificações